Bem, nós estamos na AMA e vamos conversar com a Suzana, porque uma nova lei que começou agora no dia 8 de janeiro, sancionada pelo presidente da República, o Bolsonaro, vem trazer um benefício muito grande para os autistas. Eles passam a ter uma carteira de identificação e essa carteira vai dar um benefício muito grande para que eles possam se locomover. Enfim, quem vai explicar é a Suzana, porque acho que foi uma grande conquista para os autistas, que realmente tem que ter uma vida normal, é isso que a gente quer. Qual é a mudança que vai ter, o que eles vão ganhar, qual é o benefício? Então, a carteira de identificação do autismo, ela vem para estar identificando essas pessoas com autismo e para dar prioridades para elas. Um autista, a gente sempre fala que ele não tem o rosto, ele não tem a cara. Diferente de uma pessoa com síndrome de Down, que é mais característico. Então, muitas vezes, num mercado, numa fila de espera, ele demora muito e o tempo de tolerância deles é um tempo menor. Então, eles começam a ter comportamentos inadequados e os olhares preconceituosos da sociedade ainda são muito grandes. Mas ainda existe esse olhar de preconceito em cima do autista? Existe, existe muito preconceito. Aqui na instituição, a gente costuma fazer o trabalho social, de levar as crianças ao mercado, à padaria, enfim. E a gente encontra muito esse preconceito ainda na sociedade. Então, com a carteirinha, o pai não precisa ficar tanto tempo na fila esperando. Ele pode estar passando na frente. E não só para evitar o olhar preconceituoso da sociedade, mas como também para não gerar um desconforto para aquela criança. Porque é uma hipersensibilidade auditiva, é muita gente, isso gera um desconforto para eles. Bom, a carteirinha tem como objetivo, além da identificação, que realmente é difícil, às vezes, você identificar uma pessoa que é autista. Eu considero uma pessoa normal, às vezes, com um comportamento um pouco mais acelerado e tal. Mas, quando você ora, é uma pessoa normal. Além de dar, por exemplo, a questão do privilégio dele ser atendido na frente. Quais são as outras conquistas que foram conseguidas? Então, outro benefício também é o passe intermunicipal. Porque eles vão ter passe livre para estar andando de ônibus. E isso facilita também a questão financeira, enfim, para eles. São essas duas modalidades que... Isso, e também a questão de... Porque hoje a gente não tem um número exato de autistas, a gente não consegue saber. Também, tendo que fazer a carteirinha, a gente vai conseguir ter esse número de autistas que existem, né? Mas uma pergunta, por exemplo, para conseguir a carteira, o documento, né? A gente não sabe ainda quem vai emitir. É uma lei nova, de repente pode ser a AMA, de repente pode ser uma parte do governo federal, que eles determinaram, enfim, não se sabe nem a documentação ainda que vai precisar. Mas, por exemplo, o meu filho é autista, mas não estuda na AMA, certo? Ele não está fazendo aquele trabalho de evolução, porque às vezes o pai não pode mandar, mas está em casa. Ele tem também o mesmo direito. Sim, todos os autistas têm esse direito, sendo nosso aluno ou não. Então, ontem ainda saiu uma nota na Fundação Catarinense de Educação Especial, que serão eles que estarão emitindo a carteira do autismo. Só que eles estarão passando também para as entidades. Nós, aqui da instituição, a gente já está em contato para que nós conseguimos estar fazendo essa carteirinha aqui na região. E, claro, que se a gente conseguir, a gente também vai estar avisando, comunicando a todos para que possam vir aqui. E não precisa estudar na AMA. Pois é, isso que eu ia perguntar. Quer dizer, se vocês emitirem, vão emitir para os autistas da região? De toda a região. E isso você falou uma coisa legal, vai saber o número de autistas que tem na região e também meio que cadastrar eles, né? Saber onde é que eles estão, né? Isso, é ter um controle também, né? Hoje nós temos aqui na AMA 127 autistas, mas a gente atende toda a ANREC e ainda atende alguns alunos da MESC. Então, nós não temos um controle. Não são esses 127, não são só de Criciúma, né? Tem outras cidades que também são atendidas aqui na AMA. E fora, aquelas que não são atendidas, que esse número pode subir bem mais, né? Sim, com certeza. Cada vez mais está crescendo. E a gente até fala, quanto antes começar essa intervenção, muito melhor para o desenvolvimento da pessoa com autismo. Tá bom, quero agradecer a sua entrevista. É importante porque essa carteira de identificação vai servir também muitas vezes, né? O menino está andando na rua, pode acontecer um acidente. Às vezes ele se perde, ele fica nervoso, ele pode se perder. É comum acontecer isso, né? Eu acompanhei um caso uma vez dentro do shopping que um autista se perdeu e foi até difícil tirar dele, por exemplo, o nome da mãe, o telefone, alguma coisa nesse sentido, porque ele estava muito nervoso e não conseguia falar. Sim, tem a questão, tem alguns autistas que são não verbais também, né? Então, com certeza, isso também facilita. Pois é. Olha, ainda não está sendo emitido o documento, mas a conquista já foi garantida. Se você é mãe ou pai de autista e você quer saber mais sobre esse assunto, é só vir aqui na AMA, na Vila Osulema, que você vai receber toda a orientação. Eles já estão em contato para saber como é que vai emitir, o dia que começa a emissão, né? E isso vai facilitar bastante. O telefone daqui, para que as pessoas possam ligar. É isso que eu ia falar. Então, pode entrar em contato pelo 3462-9804. Também estamos nas redes sociais, no Instagram, como amarec. Também, se quiserem perguntar lá, a gente está sempre atualizando as informações. Telefone e horário comercial. Isso, é. Das oito ao meio-dia, dá uma hora e cinco da tarde. Tá bom. Mais uma grande conquista não é para Criciúma, não. Nem para Santa Catarina, é para o Brasil. Respeitando, tirando as diferenças, né? Igualitando as pessoas. Isso que é importante. E, a partir de agora, o autista vai ter o seu espaço garantido na sociedade.